Música Nós vamos falar agora do vestibular 2024.2 da FATEC Sertão Central, Estudo Centec, trazendo mais uma oportunidade de cursos no ensino superior aqui para o município de Kixerabubim. O Jardel Paixão e o nosso amigo William Marques estão por aqui para trazer mais detalhes e informações sobre este assunto. Bom dia, sejam bem-vindos. Tudo bem, Jardel? Como é que vão as coisas? Bom dia, não. Boa tarde, Jardel. Boa tarde, Alistênio. Boa tarde a todos os telespectadores da Sertão TV. Bom, a gente fica muito feliz com a retomada das boas notícias relacionadas ao setor da educação. E diria que a localização dessa nova escola vai ser bem oportuna, porque você tem uma creche, vai ter a escola, e na sequência da vizinhança a gente tem ali a FATEC Sertão Central, que novamente está com inscrições abertas para cursos 100% presenciais e 100% gratuitos. Quais são os cursos? Tecnologia em gestão do agronegócio, tecnologia de alimentos, ainda mantendo o foco da vocação regional de ser a maior bacia leiteira do estado do Ceará e ter um potencial ainda grandioso. Nós somos o único lugar do Brasil onde ainda tem, sem a condição, o potencial de dobrar a produtividade e a produção de leite sem ter que colocar uma árvore abaixo, sem desmatar mais nenhum metro quadrado de área da Caatinga, que é o principal bioma do Brasil, que é o único bioma 100% brasileiro, o semiárido brasileiro, aonde a gente está ofertando esses dois cursos que têm conceito 4 na escala de 0 a 5 do Ministério da Educação e a faculdade também tem o mesmo conceito na mesma escala. E o curso técnico em leite e derivados. Com que objetivo esse curso? É formar jovens capazes de atuar no processamento e na comercialização dos produtos de leite e seus derivados dentro da própria região. O curso de leite e derivados, é bom que se diga que é o único do estado do Ceará, só existe em Kixaramubim, é gratuito, é presencial, ofertado no turno da noite, e para o curso de leite não requer... O curso já deu um curso para estudar leite, é isso mesmo? Exatamente. Como processar, reaproveitar e comercializar o leite e os seus derivados. Na realidade, o nome do curso é técnico em alimentos, dois pontos, leite e seus derivados. O curso é 100% a tecnologia de laticínio. E qual é o objetivo? O diferencial do curso de leite e derivados? É porque o objetivo é trabalhar não o potencial da mega indústria, mas formar um empreendedor ou um técnico capaz de atender os pequenos produtores. melhorar aquilo que a gente já faz com excelência, que é o queijo coalho, introduzir um Minas Frescal, um queijo nobre, um Bussan, alguma outra geração de novas oportunidades, a partir do que nós já produzimos aqui em Kixaramubim. É o curso exclusivo no Brasil aqui em Kixaramubim? Exclusivo no Ceará. No Ceará. O mais próximo que nós vamos ter é Alagoas e Minas Gerais. É mesmo, cara? É, é o único em Kixaramubim. No coração do Ceará, nós temos o único curso capaz de estimular o aproveitamento. Paga quanto com esse negócio? Nenhum centavo. É de graça mesmo, cara. Os três cursos são 100% gratuito, custeado por meio da Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, ou seja, do Governo do Estado do Ceará também. Deve eu terminar um curso desse, eu posso me empregar aonde? As indústrias de laticínios, as instituições de transferência de tecnologia, ou se tornasse um empreendedor e... Prestar assessoria técnica por aí. Um caso interessante, Alistênio, a gente tem aqui a cidade de Milhã. A cidade de Milhã, mais da metade dos nossos alunos, seja da gestão do agronegócio, seja da tecnologia de alimentos, eles não querem emprego. A ideia, o plano deles é sempre retornar para serem empreendedores na sua... Na sua situação. Interessante, né? Muito filho de produtor, como nossos alunos. E é uma oportunidade. A gente convida as famílias de Kishere Mubi para incentivar os seus filhos e filhas a estarem prestando, ou vestibular o processo seletivo, se for para o curso técnico. Perfeitamente. Willem e Marques, vamos trazer as informações básicas que a gente precisa passar para o nosso público, para quem está ouvindo o nosso papo e estiver interessado em se inscrever no vestibular. Inscrições de quando a quando, tem um link, o que é que precisa de informação. Boa tarde. Olá, boa tarde, Alistênio. Boa tarde a quem está em casa. Boa tarde a quem nos escuta também através das emissoras. Prazer estar aqui. Obrigado pelo espaço, meu irmão. Prazer todo nosso. Então, só para esclarecer, tem gente que pode ter uma dúvida, né? Às vezes, algumas pessoas nos questionam, né? Por conta da FATEC, curso superior ou curso técnico, né? Perfeitamente. Tem sempre essa dúvida. Então, nós estamos aqui com as duas oportunidades, né? Nós temos os dois cursos superiores, né? Nível de faculdade, que é o tecnológico em gestão do agronegócio e o tecnológico em alimentos. E o curso técnico de nível médio, que o professor Jardel acabou de explicar, de leite e derivados, né? Que tem essa exclusividade aqui pra nossa região, tá bom? Então, as inscrições já estão abertas e seguem até dia 21, ou seja, sexta-feira agora, tá? Sexta dessa semana. Isso. 21 de junho. 21 de junho até sexta-feira. Totalmente gratuito. A inscrição é gratuita. Toda a vida acadêmica do nosso futuro aluno é gratuita, custada pelo governo do estado. E as inscrições estão abertas até o dia 21. Para o nível superior, você deverá realizar uma prova, né? Uma prova do vestibular, como qualquer outra instituição, isso é de praxe. Você realizará essa prova. E para o curso técnico, que é o processo seletivo, que a gente chama, é apenas a análise curricular. O seu histórico escolar, você já pode ser um aluno lá da FATEC. Tá bom? Então, facilita bastante, principalmente para o curso técnico. A pergunta que não quer calar, se eu estiver ainda no ensino médio, eu posso fazer, não? Já. Pode sim. Só precisa ter concluído, para o curso técnico, vou deixar isso aí bem claro. O técnico, né? Para o técnico, só precisa uma coisa. Tá ligado? Tá. Fico... Ah, tá sim. Tá tudo certo? Perfeitamente. Só precisa ter concluído o primeiro ano do ensino médio. Certo. E o curso vai ser ofertado no turno da noite. Só precisa apenas isso. Ah, é de noite? É à noite. Ah, então quem estuda de dia também pode fazer. Pode. Pode fazer, concluir o ensino médio e cursar o curso técnico à noite. Então, menino, o segundo ano do ensino médio já podem... Isso. Você pode até estudar integral, por exemplo, manhã e tarde, à noite, fazer o curso técnico. Fazer o curso, né? Legal. Tem essa possibilidade. E, para o nível superior também, os cursos serão à noite. Tá bom? Então, facilita bastante para quem... Qual o tempo desse curso, gente? De leite e derivados? Leite e derivados são dois anos. Dois anos. É um ano e meio em sala e... E um... Meio ano, seis meses no estágio. Estágio supervisionado, com acompanhamento. Então, quer dizer que o menino do segundo ano estuda o ensino médio, aí, nesse período que ele está no ensino médio, ele também aproveita e faz o curso técnico. Quando ele terminar o ensino médio, ele já sai técnico. Exatamente. Já sai no mercado de trabalho, já vai pensando para frente. Exatamente. Se ele for inteligente agora e se inscrever, não é? Exatamente. E o superior, os cursos também são realizados à noite, o que facilita. Muita gente já trabalha, né? Muita gente de fora, da bilhão do senador do Solonópolis. Muita gente. A região de Milhão, temos muitos alunos de Milhão, Solonópolis, Senador Pompeu, Pedra Branca, Madalina. Mas, Xeramobim está se tornando uma cidade universitária. 50% do nosso alunado, no mínimo, é de outras cidades, dessas outras cidades, principalmente para o turno da noite. Turmo da manhã, a gente tem grande maioria absoluta de Xeramobim. Mas, à noite, pelo menos 50% são dessas outras cidades. E aí, o pessoal vem nos ônibus universitários. Mombassa. Os próprios distritos aqui de Xeramobim, muitos, região de São Miguel, já pegam carona com os outros veículos que já vêm para as outras universidades. Então, muita gente. Você fica falando sobre estudo de leite, derivado. Eu fico imaginando uma aula dessa como deve ser. Deve ser muito bom, né, cara? Estudar, deve ser a cadeia do leite, como é que funciona. Pega o leite. Tem um negócio de química também, não tem ou não? Muita química, porque, na realidade, tem até uma professora que dizia, minha cozinha, meu laboratório de química. Porque, na realidade, o alimento tem uma base química muito grande. E o leite tem tudo, não é? E o leite, exatamente. A questão do curso técnico em leite, derivado, a gente, 50% do curso, todas as disciplinas, uma disciplina, vamos supor, 60 horas, aulas. 30 horas, aulas, essa é totalmente prática e as outras 30 são teóricas. Algumas disciplinas chegam a ser até mais prática do que teoria. Essa é a dinâmica do curso. E 60% das nossas aulas práticas acontecem dentro da própria faculdade. Hoje, a gente tem o LAC Leite, que está funcionando, prestando serviço para a sociedade, fazendo análise de controle de qualidade de leite. E a gente faz esse trabalho, presta esse serviço para a sociedade. E também tem o laboratório de bromatologia, que faz as análises microbiológicas. Tem a planta de laticínios, que é uma simulação, um laboratório de como seria o funcionamento, uma indústria de laticínios. Logicamente, é um laboratório, muda a escala do tamanho, mas a gente tem toda essa estrutura própria. E, no mais, a gente tem as parcerias com pequenos, médios e grandes laticínios, que a cada semestre ocorrem, pelo menos, uma visita técnica dentro da indústria em si, para poder o aluno vivenciar a escala real do que ele vê em laboratório. Perfeitamente. Você viu que tudo tem leite no meio, né? Tudo tem leite. Eu fui esse fim de semana, minha mãe fez um vatapá lá em casa. Aí eu disse, mãe, se a senhora fizesse um vatapá, porque não sei o que, não sei o que, a primeira pergunta que ela fez, ela olhou para mim e disse assim, tem leite lá? Primeira coisa que ela perguntou, ou seja, está em tudo, o leite está em tudo. Tudo que você vai fazer, tudo que você vai beber, tudo que você vai comer, a nata, a manteiga, o queijo, o requeijão. Bebida láctea. A bebida láctea. O almoço em casa, diferente. Tudo tem um leite no meio. E a nova revolução que nós vamos ter da cadeia produtiva do leite é a introdução do leite A2A2, que pelo menos, se não a grande maioria daquelas pessoas que têm intolerância à lactose, de média a moderada, o leite A2A2, ele tem uma proteína que é digerível por as pessoas que têm intolerância à lactose. E cerca de 30% a 40% do rebanho bovino leiteiro de Xeramubim já tem esse gene, e alguns produtores nem sabem que tem. E é o leite como leite do futuro. Já houve até congressos médicos abordando a importância terapêutica do leite A2A2, que viabiliza o consumo de produtos lácteos por essas pessoas. Gente, vamos aproveitar. É uma oportunidade única. Esse curso de leite e derivados aqui no estado do Ceará só tem aqui no Xeramubim. Vamos aproveitar essa oportunidade. O próximo dia, 21 de junho, é o último dia para fazer a inscrição. O pessoal está perguntando aqui pelo WhatsApp, os meus já me passaram aqui, se esse negócio do currículo, já que não tem a prova, se preencher as vagas, tem vaga de espera, como é que vocês vão selecionar esse currículo? Quais são os critérios, Lila? Nós temos a lista, uma espécie de ranking, fica ranqueado por notas, é atribuída uma nota, então tem sim a lista de classificáveis. Então, temos as vagas, então temos também a quantidade de lista de classificáveis. Talvez alguém desiste. E essa ordem de classificável, o que faz ser o primeiro e a pessoa ser a segunda? Como é que faz isso? É a nota do curso? Isso, as notas, exatamente, do seu histórico. Algo semelhante ao que ocorre na escola profissionalizante, por exemplo. Ah, entendi, o currículo escolar, né? Currículo escolar, exatamente. Ah, perfeitamente. Lembrando sempre para o nível técnico, né? Técnico. O nível superior é a prova mesmo, tradicional, como qualquer outra instituição, realiza a prova do vestibular, né? Inclusive, recentemente a gente ainda realizava de forma online, por conta do período da pandemia, mas a gente já... Agora é presencial. Isso, retornou aos moldes. Lá no campus mesmo. Exatamente. A prova realizada no... Pô, presencial, né? Era online, agora é a prova presencial. E esse sinésimo... E as aulas já iniciam em agosto. É a pergunta que eu dei, né? Começa quando? Já começa a primeira semana de agosto. Então, você já sai com data já marcada para começar a estudar. Hoje está aí? Gostei. Novidade boa, importantíssima. Já em agosto, se Deus quiser. Até o dia 21 de junho, tem aí as inscrições para o curso superior e também para o curso técnico de leite e também derivados. Uma última pergunta. Jardel, me diga uma coisa. É verdade que o Xeramobim está lutando para ter uma sede da Embrapa por aqui? É verdade ou não é? Diga aí. Eu acho que será um grande avanço, porque hoje a Embrapa é a empresa de pesquisa agropecuária pública de melhor referência no mundo. Eu acredito que nós teremos um ganho, não só do ponto de vista da bovinocultura leiteira, mas seja da Embrapa a semiárido, a algodão, ou a gado de leite, ou a milho e sorco, qualquer uma das 27 ou 30 unidades da Embrapa que colocar um campo de pesquisa aqui em Xeramobim, eu acredito que será extremamente bem-vinda. E toda a cadeia produtiva, do grande ao microprodutor, vai sair ganhando, porque a Embrapa não tem distinção de pesquisa para quem ela pesquisa. Ela pesquisa em função da necessidade da sociedade. Pois é, o dinheiro é muito importante para os produtores, porque é quem fomenta a atividade econômica e, obviamente, o serviço. Mas a inteligência também... E a pesquisa aplicada. A grande diferença... Ajuda a usar melhor dinheiro, não é? A grande diferença da Embrapa é porque ela faz pesquisa focada no que a sociedade tem de demanda de imediato. Pesquisa aplicada mesmo. Esse é um grande diferencial. Interessante. Então, nós temos essa expertise toda por chegar aqui em Xeramobim. Eu ouvi a informação de que devemos receber. As autoridades estão discutindo e buscando aí a melhor forma de que... Espero que realmente esse investimento chegue. Lembrando que a Embrapa é um órgão ligado ao governo federal, então tem um trâmite todo necessário para que isso possa acontecer. Vamos torcer. Meus amigos, muito obrigado pela presença, tá? Reforçando aqui mais uma vez a data. Inscrição do vestibular até o próximo dia 21 de junho, sexta-feira. Onde? Pelo site www.centec.org.br. Só pode no site? Exatamente. Mas, mesmo assim, nós temos um suporte na nossa faculdade que a gente se coloca à disposição. Tem, em realidades, né? Pessoas que ainda têm alguma dificuldade com a internet ou mesmo não têm acesso a ela, infelizmente. Então, a gente se coloca. Pode ir lá na Centec. Pode ir lá que as medidas do controle acadêmico e a gente faz a inscrição pela pessoa, tá bom? Os três expedientes. Nos três expedientes. Manhã, tarde e noite. Isso, a FATEC funciona nos três expedientes. É igual a cantiga de gringo, de manhã, de tarde e noite. É isso aí, né? É só chegar lá que não tem problema, tá? Então, não tem internet, está com alguma situação, sem o aparelho, corre lá que a gente faz a inscrição. Então, não tem essa de ser, não, não sabia, não, não fiz, não, eu não tinha internet. Não tinha porque não quis. Falta de condição não foi, né? Se você me permite, rapidinho. Lembrando, a gente já teve outras oportunidades aqui citando, que depois, para o nível superior, né? Os alunos, a partir do segundo semestre, eles podem concorrer a bolsas da FUNCAP e aí pode ser um aluno bolsista. Ou seja, ele vai fazer pesquisa sobre a orientação de um professor doutor e ainda recebe um valor, 700 reais, né, esse professor? Atualmente foi reajustado, né? 700 reais da FUNCAP, que é também um outro órgão de pesquisa do Governo do Estado. Não paga nada e corre o risco de ser pago para estudar. Pai, mas, olha, foi num tempo, viu? Para procurar, se informar e fazer a sua inscrição. Precisa de muitos documentos, essas coisas, xerco, essas coisas, não, né? E receber o documento básico, né? Básico do básico, né? Para fazer a sua inscrição, não perca tempo. Meninos, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Muito obrigado.